Olha, um foragido da justiça que, segundo a polícia, está ligado ao crime organizado, ele é investigado por ataques a instituições financeiras, inclusive, né? Ele foi preso em Teóflotone. A prisão aconteceu durante a Operação Narcos 2. Fantoni tem falado dessa operação aqui, né? Os resultados começaram a chegar, né, Fantoni? Em Comédios, a Polícia Militar Rodoviária, juntamente com outras instituições, lançou no início da semana a Operação Narcos 2. Nós falamos aqui, trouxemos essas informações. E um homem de 45 anos, que tinha uma ordem judicial de prisão expedida pela Justiça de São Paulo, foi detectado pelo setor, pela Agência de Inteligência da Polícia Militar de Meio Ambiente. Chegou a informação de que o cidadão estava no bairro Castro Pires e os policiais conseguiram monitorar o deslocamento dele no bairro e fizeram abordagem, informaram a ele a respeito da ordem judicial. Ele foi preso, encaminhado à delegacia por crimes praticados no estado de São Paulo. Entre eles, esse cidadão investigado por participação em ataques a instituições financeiras, por explosão de caixas eletrônicos, essas situações similares. Mas a ordem foi cumprida, o cidadão foi levado. E esse é um trabalho aí da Agência de Inteligência da Polícia Militar de Meio Ambiente, em Telflotone. E a ação foi coordenada pelo Tenente Ebert Dias, com a equipe da Polícia de Meio Ambiente, dentro da Operação Narcos 2. Nico Médios, para quem não acreditava ou para quem não acredita, veja aí o exemplo. Outras ações serão divulgadas em breve a respeito dessa Operação Narcos 2, Nico Médios. Para quem não acredita, paga para ver então, né, Fantoni? Paga para ver então, né? As forças de segurança estão entrando pesadamente, né? Para quem não está acreditando, espera para ver, né? Obrigado, Fantoni. Fantoni, Perce e Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jack John e do Mucuri. Obrigado.